Tem 12, processos 48.500, 201, 2010, 82, 22.14, 2012, 58, 23.65, 2006, 51, 24.76, 2013, 01, 67.66, 2010, 73, 83.65, 2008, 33. Solicitação de alterações nas resoluções autorizativas 758 de 2006, 2040 de 2009, 2376 de 2010, 2837 de 2011, 3578 de 2012 e 4.347 de 2013, que aprovaram os planos de modernização de instalações de interesse sistêmico. Diretor relator, doutor José de Rosa. As resoluções autorizativas 758 de 2006, com anexo alterado pela resolução 1814 de 2009, 2040 de 2009, 2376 de 2010, 2837 de 2011, aprovaram os planos de modernização de instalações de interesse sistêmico. Os permissos para o ciclo 2005, 2008 a 2011, 2009, 2012, 2010 e 2013, respectivamente, que autorizaram os concessionários de serviço público de transmissão de energia elétrica a implantar reforços nas instalações de transmissão, integrando a rede básica das demais instalações de transmissão. A resolução autorizativa 1.700 de 2008, autorizou a CRGT a implantar reforços na EC5 e as resoluções autorizativas 3578 de 2012 e 4.347 de 2013, autorizaram a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade de condicionar de serviço público de transmissão de energia elétrica. Em setembro de 2013, por meio de memorando, a ECF informou que realizou a ação fiscalizadora na CRGT, com o objetivo de verificar o cumprimento das obras do plano de modernização do PEMIS, cuja implantação foi autorizada por meio das resoluções 1.523 de 2008, 1.814 de 2009, 2.040 de 2009, 2.373 de 2010 e 2.837 de 2011. E em 31 de julho de 2014, a Superintendente de Regulação do Serviço de Transmissão emitiu nota técnica 2.2.1. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de alteração das resoluções autorizativas que tratam do PEMIS. O fundamento está no artigo 6º e 7º do Decreto 2655, no artigo 17 da Lei nº 9.074. Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. As alterações nas resoluções autorizativas em análise estão amparadas nos seguintes documentos. Correspondência dos agentes envolvidos, correspondências do INS e relatório de fiscalização da SFA. E as alterações apresentadas a seguir foram analisadas e consolidadas pela SRT por meio da nota técnica 2.2.1 de julho de 2014, com as quais eu concordo. Inicialmente, a Coppel GT solicitou o cancelamento de obras de melhoria e reforço de pequeno porte integrante do PEMIS, tendo em vista a entrada de outras obras nessas subestações. Em resposta, a SRT concordou com a transmissora. As melhorias com as quais a Coppel GT solicitou o cancelamento foram SE Ponta Grossa Norte, com a substituição de painel auxiliar do transformador de 230. Na UHE GPS, instalação de transformador de potencial indutivo no setor 230. E a seguir, são apresentadas as análises das alterações solicitadas nas resoluções 758 de 2006, 2040 de 2009, 2370 de 2010, 2837 de 2011, 3578 de 2012 e 4347 de 2013. Quanto à resolução 758, a resolução autorizativa 758 autorizou o FURN-GCE-GT a implantar os seguintes reforços. Conforme tabela. Então, aqui são instalações na subestação Tijuco Preto, isso por conta de Furnas, né? E um prazo de conclusão de 26 meses. E na subestação Santa Cruz, para a CE, um prazo de conclusão até 31 de dezembro de 2009. Em função de dificuldades para a execução dos reforços mencionados no item anterior, na ECE Tijuco Preto, Furnas solicitou a avaliação do NS e da ANEL a respeito da alteração de escopo para os reforços mencionados. O NS avaliou a proposta de Furnas, informando que é concordante em relação à proposta de alteração do escopo. Igualmente, a SRT também concordou que deverão ser realizadas as seguintes alterações. A inclusão de alimentação para o compensador síncrono deverá ocorrer através do terciário do transformador AT5. A exclusão do reforço que trata da inclusão da alimentação dos bancos de retorxante de terciário 2 por 180 MVAR em 69 KV, através do terciário do transformador AT2. Em relação à autorização para a CE GT, na SE Santa Cruz 1, a SFE informou que deverá ser excluída uma entrada de linha de 23 KV da resolução 758, tendo em vista que essa obra foi contemplada na outra resolução, na 2837. Quanto à resolução autorizativa 1.700 e à resolução autorizativa 2.040, que trata da SE 5 para a CRG 3, ela apresentou o pleito que solicita a revogação dos reforços na SE 5 autorizados pela resolução 1.700, mantendo a vigência daqueles autorizados pela resolução 2.040, tendo em vista que essa autorizou adequações de um setor inexistente. houve sobreposição dos escopos autorizados por essas resoluções, sendo que as obras referentes à linha G do inciso 3 do artigo 1 da resolução 1.700, constaram novamente na resolução 2.040, na tabela I2 do anexo 1. E, nesse sentido, a CRT concordou com a autorização da resolução autorizativa 2.040, excluindo três dos quatro reforços que constam na tabela I2 da CE GT do anexo 1, no que se refere a SE 5. que trata de um modo de entrada de linha de 138, um modo de interligador de barra 138 e um modo de interconexão de transportadores 138 do TR em 230 barra 138 da vida. Quanto às resoluções autorizativas 2.040, que trata da SE Charlau, Uberaba e Figueira e Mogida. Charlau é essa da SE GT, Uberaba e Figueira da Copel e Mogida e Furnas. E essa resolução autorizou essas três empresas a implantar reforços na melhoria conforme a tabela II. Então, aqui, para cada subestação tem qual seria a revitalização necessária e qual seria o prazo para a implantação após a resolução da ANEL. Em relação à autorização para a CE GT, na SE Charlau, a SFE constatou que é a presença de uma mesma obra ou parte de uma obra em resoluções autorizativas distintas, o que caracteriza-se como duplicação de obras, e a obra autorizada com quantidade de equipamento a ser instalado maior do que o realmente necessário. Dessa forma, as obras 2 modos de entrada de linha de 23 autorizadas pela resolução 758 e a resolução de 48 para 45 TC de 138 e 3 TC de 138, autorizadas pela resolução 2040, foram autorizadas em duplicidade em outra resolução, a 1814, devendo ser corrigidas. Em relação às obras da Coppel, na subestação Beraba e Figueira, a transmissora solicitou o cancelamento desse empreendimento, tendo em vista que é a entrada de outras obras nessa subestação. E na consulta realizada pela SRT sobre o reforço na SE Beraba, o INES concordou com o cancelamento. Dessa forma, a área técnica da ANEL recomendou o cancelamento das obras. Em relação aos reforços na SMUG relacionados na tabela II, após o FURMA ter informado que concluiu a substituição das chaves seccionadoras, e que a substituição dos filtros de ônibus não era de sua responsabilidade, e sim da CETEP, responsável pela linha de transmissão. Foi solicitada a manifestação da CETEP e do INES sobre o assunto. E a CETEP, por meio de carta, informou que o sistema de teleproteção OPLAT, de sua responsabilidade, está lá na SMUG, de FURMA, no modo de entrada atual, é composto por uma bobina de bloqueio de 1.200 ampere, 36 kA por segundo, e o grupo de acoplamento, e grupo de acoplamento. E que a capacidade desse empreendimento deve ser ampliada, para que não haja limitação de capacidade na LT 230 kAV MOGI, de FURMA, a São José dos Campos, uma vez que, segundo a CETEP, deve ser considerada a capacidade da revida da linha de operação normal de 1.722 ampere, e de emergência em 2.023 ampere, bem como a dos demais equipamentos sob responsabilidade de FURMA, substituindo para 2.000 ampere. solicitado a se manifestar, o ONS informou que a substituição do conjunto de bobinas de bloqueio do grupo de acoplamento e acessórios associados atende ao quesito de eliminar a restrição de capacidade de linha, enquanto o segundo conjunto, bobina barra grupo de acoplamento, propicia um aumento de segurança no sistema de teleproteção. A tabela 3 apresenta a relação de obras com as seguintes alterações. Então, aí tem essa tabela que fala quais são as obras que deverão ser incluídas nessas subestações, tanto de MOGI como de São José dos Campos. Quanto à resolução autorizativa 2.376, consta como de responsabilidade da SESGT implantar melhorias na SESF a Roupilha, dentre as quais, a adequação do setor de 13.8, com quatro módulos, com instalação de 12 TC e painéis de supervisão, proteção e controle. E a SESF informou que realizou a ação fiscalizadora na SESGT e constatou que, de fato, a resolução 2.376 autorizou, em duplicidade, as obras acima já autorizadas por meio de uma outra resolução, a 2.040, devendo, portanto, ser excluída dessa última. A resolução 2.837 autorizou a SESGT a substituir o disjuntor 52.3, 52.14, 52.15, na SESM Camacuã. E nessa mesma fiscalização, a SESF informou que, de fato, a resolução 2.837 contemplou novamente as obras acima autorizadas por meio da resolução 1.814, e devendo, portanto, ser excluída nessa resolução. A resolução autorizativa 3.578 autorizou a SESGT a implantar os seguintes reforços. Na subestação PC2, a subestação de um transformador de aterramento, na subestação Maceió, a subestação de um transformador de aterramento, e na subestação Bongi, no pátio 13.8, a subestação de três chaves seccionadoras. E a Chaves informou que esse equipamento, na subestação PC e Maceió, não estava sob responsabilidade da transmissora. Além disso, não há necessidade de distribuição da seccionadora na SESG-Bongi, pois essa seccionadora possui corrente nominal de 2.500 amperes, não sendo, portanto, necessária a sua substituição. A resolução autorizativa 4.347 autorizou a SESGT a realizar na SESGT o desenvolvimento e implantação de servidores de IHMS, SESG, bem como o desenvolvimento dos pontos de agrupamento, conforme a determinação do submodo 2.7 do procedimento de rede. A ATE 7 encaminhou a correspondência, solicitando a retificação do anexo 11, da resolução autorizativa 4.347, pois as obras foram autorizadas em duplicidade para a ATE 6, quando a realidade deveria ser autorizada para a ATE 6 e para a 7, uma para cada. Diante do exposto que consta os documentos, em esses vários processos, voto pela emissão da resolução, conforme o minuto é anexo, que altera as resoluções autorizativas nº 758, de 2006, 2040, de 2009, 2376, de 2010, 2.837, de 2011, 3.578, de 2012, 4.347, de 2003, ou seja, uma série de obras que nós acabamos autorizando em duplicidade, isso é muito ruim, porque o nosso controle teve uma falha relativamente grande ainda. Então, eu acho que nós temos que ficar preocupados se nós não temos mais outras também. Eu acho que a S, não vou fazer uma determinação aqui, mas eu acho que, como o superintendente está presente, eu acho que era bom a gente dar uma olhada nas outras também que nós... Tá, por favor, Júlio. Essas obras, doutor Jurado, são obras de pequeno porte, cuja informação vem das próprias empresas. Então, a maior parte desses pedidos foram as próprias empresas que encaminharam a informação em duplicidade. Algumas delas, identificadas pela fiscalização. são outras, as próprias empresas mais recentes, as próprias empresas, talvez estimuladas pelas primeiras, as próprias empresas dizendo, olha, isso aqui está em duplicidade. O que nos últimos dois anos a gente já tem conseguido é evitar que isso se propague. Então, quando a informação vem da transmissora, a gente já tem feito um cheque um pouco mais sofisticado do que se fazia antes. apesar de que, antes, havia um período para esse tipo de obra, para essas resoluções. Um tempo que ficava em audiência pública, todas as obras eram passadas para a transmissora para identificar o prazo, e ainda assim passou essa série de erros aqui. De qualquer forma, aqui deve ter, talvez, uma dúzia aqui de correções em quase mil intervenções. Então, o número não é tão grande comparando com a quantidade de obra. E a gente já implementou alguns procedimentos para aperfeiçoar e para não chegar nesse ponto. Não obstante essa apresentação, essa fala do Dr. Júlio, eu acho que é importante também ressaltar que a SRT tem feito um esforço grande em redução das suas normas e revisão desses procedimentos. Então, eu acho que isso é importante ser ressaltado. Então, eu volto. Júlio, em discussão, eu só vou perguntar mais uma questão, Júlio, que eu entendi aqui que tem um conjunto de autorizações de pequena monta, como ele falou, de pequeno porte. Certamente isso não acontece em autorizações grandes. Mas, nesse caso, digamos que não houvesse a identificação. Fazendo a duplicidade, evidente que ela não vai. Mas ela correria o risco de receber a RAP de maneira indevida, mesmo não tendo feito a obra? Não. Não? E esse caso de autorizado em duplicidade aconteceu. Tem um caso que foi autorizado em duplicidade, foi o caso da CE, em que a gente alterou o mais novo. Então, para dar um sinal de que ele devia ter cumprido o primeiro dos dois comandos. inclusive para efeitos de fiscalização. Então, ao ser identificado que estava em duplicidade, vale o mais antigo. Todos os casos estão associados a algum tipo de atraso. Então, os tempos associados à fiscalização são os mais dilatados. E, à medida em que entra em operação, a receita é sempre dada uma vez. Então, uma das formas de se identificar a duplicidade é exatamente na hora que fica pronto. Então, não temos o risco de pagar mais de uma vez. Pelo menos isso... Então, isso que eu queria entender melhor. Quer dizer, mesmo que haja autorização, mas na hora que entra em operação, que é quando ele começa a perceber a RAP, não tem risco de ele receber duas RAP pelo mesmo... Não, isso não. Não tem risco. Não. Esse é um dos momentos em que consegue se identificar. Nesses casos aqui, não teve nenhum desse tipo. Se identificou antes de receber. Então, apesar de ter coisa bem antiga, os mais antigos são... Identificou os que não precisavam fazer. Como mantém o texto, se não alterar o texto, ele está sujeito, inclusive, à penalização e tal. Então, o pagamento em duplicidade não houve. Não tem o perigo. E uma forma que você falou de apená-lo é excluir a mais recente. Quer dizer, que naturalmente tem uma RAP maior. Então, exclui a mais recente e mantém a mais antiga. Nesse caso, nem tem a diferença da RAP. Porque, normalmente, como isso é de pequeno porte, não tem nem a receita previamente estabelecida. O sinal econômico é para que ele devia ter dito, quando saiu a segunda, que estava em duplicidade. Na prática, o que aconteceu é que, passado o tempo, ele quer que a segunda fique válida para não contar o tempo do atraso desde a primeira vez que foi autorizado. A gente está falando que é objeto de fiscalização, porque, naturalmente, se identificar que houve um pedido em duplicidade por culpa do agente, ele é apenado. Além de não ter a RAP, ele pode estar sujeito a algum tipo de sanção. Tá, mas não é essa penalização que eu estou me referindo. Estou referindo ao atraso. Algumas dessas, essa que eu estou mencionando, que estava em dois, concretamente, a fiscalização identificou você está atrasado com essa obra. E aí a transmissora disse não, não estou não, aqui, ela foi autorizada depois de novo. Aí, é verdade, tinha as duas autorizações, cancela a segunda. Então, o processo de penalização continua da mesma forma que estava antes. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a editoria decidiu por alterar as resoluções autorizativas 758-2006, 2040-2009, 2376-2010, 2837-2011, 3.578-2012 e 4.347-2013. Próximo.